E aí pessoal do canal, o videozinho rápido, informativo, o menor preço de Live Pro 4 até hoje na Kimbo, é a chamada promoção 11 do 11 do AliExpress, só que hoje dia 5 já tá valendo, os links aí com esse mega desconto tá na descrição do vídeo. Vamos explicar pra vocês alguns detalhes aí que muita gente não tá sabendo. Impostos, remessa conforme, como é que tá funcionando aí a importação desse tipo de bateria Live Pro 4 dentro do AliExpress? Eles se classificam como itens sensíveis e perigosos, então na hora que você vai comprar no site, não tem a cobrança dos impostos do remessa conforme, nem ICMS, nem imposto de importação, isso eles deixam pra que a receita atribua caso seja pego na fiscalização. Não, você não consegue mesmo querendo pagar esse imposto, é livre desse imposto no site. Se fosse no site você já ia praticamente dobrar o valor da bateria que é em torno de 92%. Como é que funcionou e tá funcionando pra gente mesmo depois do remessa conforme? Nós importamos aí 23 baterias dessas, no nosso estado aqui, eu acho que tem uma sorte bem maior, das 23 baterias, 20 passaram sem taxa, 3 foram taxadas. 2 de 100 amperes foram taxadas aí em R$70,00, uma R$71,00 a outra, e essa mega bateria, a gigantona de 230 amperes, que é quase 4,5 kg, essa foi taxada em R$140,00, e as outras 20, zero. Como diz, elas estão fora do programa Remessa Conforme. Essa promoção de agora, as baterias, pra você ter uma ideia, a de 88 a 95 amperes, ela parte de R$183,32, essa bateria da Kimbo. Lembrando que quando você clicar na bateria aí, nesse link promocional, você vai pra página de desconto da Kimbo, e vai ter vários outros modelos de bateria, BMS também, com desconto. Basta dar uma conferida. O que é que a gente precisa esclarecer? Qual a média de tempo que chega aí, essas baterias? Vai depender do mês. Já foram entre 20 a 40 dias, é o tempo que chega. A Kimbo, ela sempre manda lá o recadinho pelo AliExpress, pelo campo lá de conversa com o vendedor. Primeiro, ela manda um código bem grandão, chinês, sou doido lá, que a gente não consegue rastrear. Depois de uma ou duas semanas, eles mandam o código postal do Correio do Brasil, que a gente pode ir acompanhando aí pelo site. E, às vezes, uma semana depois, você pode mandar uma mensagenzinha pra ele, pra ele, pra o pessoal da Kimbo, e eles mandam o código pra vocês. Sem contar que a maioria das vezes, eles pegam o seu número cadastrado no AliExpress e entram em contato diretamente com vocês pelo WhatsApp, informando esses dados. Então, o suporte com eles é bem completo, tanto no pós-venda, quanto garantia do produto deles. Eles garantem, se tiver algum problema, eles sempre resolvem da melhor forma possível. Vou falar sobre o preço. Como é que a Kimbo trabalha com os preços? Alguns outros vendedores pegam uma bateria dessa, bota R$ 500, frete grátis. A Kimbo, pra poder pagar menos taxas e oferecer um produto top, novo, linha A, as melhores aí, que é o B, etc. Por um preço mais barato, sendo um produto muito superior aos outros, elas dividem o preço do produto entre preço e frete. Não é que é o frete que é caro. É porque eles pegam, ao invés de cobrar R$ 500, frete grátis na bateria, como eles pegaram agora essa CalB, eles botaram R$ 360,00. Eles botaram R$ 180,00 do frete, mas R$ 100 e pouco do produto. R$ 100 e pouco do produto, mas R$ 100 e pouco do frete. Eles dividem, não que é o frete, aí é o valor do produto. Pra ter um comparativo, se você for atrás de uma bateria de 100 amperes, 105 amperes, com qualidade inferior da Kimbo aí no Mercado Livre, os vendedores vão querer lhe cobrar R$ 900,00 ou R$ 1.000,00 por cada célula de 100 amperes. Então, a gente aqui, R$ 370,00, quando passou sem taxa, chega para R$ 370,00 na nossa mão. Quando taxa aí em R$ 70,00, no nosso caso, vai para R$ 400 e pouco. É bem diferente dos R$ 1.000,00 que cobram aí no Mercado Livre e em outros sites aqui nacional. Então, vale muito a pena. Estou deixando aí esse aviso. Promoção da Kimbo. Confira as baterias Live Pro 4, você já sabe, é o melhor para o Off Grid, o ouro azul do Off Grid. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho